A zoeira sem limites com o Nintendo Label, Final Fantasy Remake dando o ar das graças, Neymar e Battlegrounds tocando caos e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Players do console da Microsoft se atentem que o Xbox One terá a presença ilustre de Black para ser disponível. Black é aquele shooter queridinho e favorito da geração atrasada. Ele chegou ao Xbox One por intermédio da EA Access graças à retrocompatibilidade. Obviamente. Caso você seja assinante da EA, é só acessar o catálogo e baixar. É válido lembrar que o game saiu apenas para Playstation 2 e Xbox, então é bom já estar ciente de que não acontecerá o mesmo com o PC pelo Origin Access, beleza? Desde que Alicia Vikander deu uma passadinha por essas terras tupiniquins na CCXP 2017, não rolou tantas novidades substanciais sobre o filme da tão saudosa Tomb Raider. Até agora, pelo menos. Esse é um novo trailer disponibilizado pela Warner Bros. que mostra a Lara seguindo os passos do pai, que deu aquele chato sumiço no Mar do Diabo. Certamente que quem jogou o game sabe que lá tem uma ilha cheia de mistérios da Deusa do Sol, com muitos fanáticos e elementos sobrenaturais. De toda forma, o filme não será fiel a essa história, mas mesclará também com a organização trindade de Rise of the Tomb Raider. Com estreia marcada para 16 de março deste ano, quem aí está animado para ver a Lara de volta às telas, hein? Vocês acham que as compras da Disney acabaram? Se enganaram, pois a empresa do Camundongo fechou uma parceria com o Twitch para a produção de conteúdo exclusivo para a plataforma por intermédio de influenciadores da Disney Digital Network. O vice-presidente de conteúdo do Twitch, Michael Ergan, alegou que trata-se de um aproveitamento do crescimento do Twitch e utilizá-lo para construir ferramentas necessárias para fazerem sucesso, que incluem um approach em monetização, moderação e tecnologia interativa. Disney sua danadinha, criando seu exército de entretenimento. Reza a lenda que se você falar Mickey Mouse o três vezes bem rápido, ele te compra. A Capcom já vem deixando os fãs todos ouroçados com os indícios de que Resident Evil 2 Remake está para ter mais revelações e agora não foi diferente. O perfil oficial do estúdio publicou uma foto para lá de peculiar, mostrando que estão nos Estados Unidos. Além de estarem nos Estados Unidos já ser um fato curioso por si só, a janela à mostra também tem um dedo, um esmíssimo de Resident Evil 7. No entanto, este modelo é sempre usado para as fotos relacionadas à série. Extremamente sugestivo, não é não? Raramente o universo é tão preguiçoso, então fica de olho que eu acho que vai ter mais novidade de Resident Evil. Às vezes parece que o Japão realmente compete com o Brasil na corrida de doideiras. A Nintendo anunciou recentemente o Nintendo Labo, que trata-se de um conjunto com jogos e modelos de papelão direcionados para crianças poderem montar acessórios para se divertirem com o Switch. Mas é óbvio que a brincadeira não se limitou às crianças e em questão de pouquíssimo tempo o Twitter virou um alvoroço de piadas pelo lançamento. Armas de papelão, Overwatch para o Switch, Simpsons acertando de novo, entre inúmeros memes para garantir algumas ótimas risadas. Apesar da indicação ser para crianças, para as que estão sendo as crianças mais velhas que estão se divertindo mais. Fãs de Final Fantasy já podem cantar aquele hino de aleluia, pois Square Enix finalmente vai divulgar mais sobre o tão aguardado Final Fantasy VII Remake. E como previsto, será justamente na celebração de 30 anos da série, que ocorrerá no Museu de Arte Mori em Tokyo, a partir de segunda-feira, dia 22, indo até 28 de fevereiro. Será uma exibição da longa trajetória da série, com quadros, artes e muitas imagens dos jogos, além do conteúdo inédito de Final Fantasy VII Remake. Eu já posso até ouvir o coro de aleluia dos fãs. Já não é novidade que o menino Neymar curte uns games de tiro em vez de Fifas da vida. Inclusive, ele já apareceu em umas streams que já renderam muitas views. Mas dessa vez a zoeira foi a um nível de chegar na conta oficial de Battlegrounds. Recentemente, Neymar tweetou uma solicitação de um servidor fechado em Battlegrounds. Até aí, tudo certo, né? Agora, juntando esse tweet ao fato do Paris Saint-Germain ter ganho do Dijon por 8x0, com o Neymar comemorando um dos golos de uma forma bem icônica, a brincadeira fica ainda mais legal para os fãs de Battlegrounds. A conta oficial do game mencionou Neymar no tweet com o gif da comemoração, que é basicamente um soco de Superman que os players fazem ao correr, pular e dar um golpe na cabeça de seus adversários no Battlegrounds. Essa interação divertida é uma prova real de amizade entre Neymar e a equipe do Battlegrounds. O Capitão América até aplaudiu essa referência, que ele com certeza entendeu. Eu sim. Eu entendi a referência. Enfim, para mais notícias bizarras do mundo dos jogos, é só assistir o Central Point para o Todo Dia. E para mais do Mundo Gamer, é só ficar de olho aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.